O feriado de sexta-feira em Mariópolis foi marcado por uma denúncia de estupro de vulnerável. A vítima tem 13 anos. Fato teria acontecido em um clube no interior de Mariópolis. No final da tarde, quando a menina estava na cozinha, o autor se aproximou da vítima e começou a acariciar as partes íntimas da menor. A mãe, que não quis aparecer, narra o que aconteceu. A gente foi lá na Sintropab, só mesmo pra vaciar e desaparecer. Não tinha ninguém lá, conforme não pode agora, né? Ela brincou um pouquinho e ela veio chorando pro padrasto dela. Ela não falou nada pra mim. Porque ela sabe que eu não sou de poucas palavras, então ela veio e chorou pra ele e falou assim, ó. E ele só me convidou, ele falou assim, ó, vamos embora. Falei, vamos embora por quê? Ele falou só, vamos embora. E ela chorando também, falou assim, vamos embora, mãe. Vamos embora, mãe. Daí eu peguei ela no canto e falei assim, vamos embora, por quê? O que aconteceu? Aí ela falou, mãe, ele veio e falou assim, ó. Se você falar alguma coisa pra alguém, vai ser pior pra você. Como daí a gente veio, era em Mariópolis, né? A gente pegou ali na polícia rodoviária, parei ali. Ali eu conversei com um policial muito querido, me atendeu muito bem. Ele chamou a polícia daqui. Daí ele fez todo o procedimento. Ele foi lá na batalhão, a gente foi lá, ele fez tudo o que precisava fazer. Dali a gente tá aqui no UPA. Não lembra que tava uma criança de 12 anos. Ela fez 13 anos em segunda-feira. Eu sempre falei pra ela a verdade e sempre prevalece. Ainda segundo o relato da mãe da vítima, o agressor é conhecido da família. A polícia foi acionada, que foi até a residência do acusado, encontrado e dado voz de prisão. O conselho tutelar também foi chamado e acompanhou o caso. Mais uma vez, infelizmente, é mais uma situação de supostamente um abuso da estupro do vulnerável aqui na cidade de Pato Branco, onde o conselho tutelar recebeu uma ligação, uma chamada pra atender uma ocorrência. E chegando no local, deparamos com uma situação desagradável, onde a vítima, ela faz o relato muito forte de como e aonde aconteceu. E hoje, por ser um feriado, do magnitude que é, da grandeza que é, tem pessoas ainda que tem essa índole, tem essa situação. E a vítima contou a situação, tudo certinho que foi ali. E por entender que é muito pesado, o PM foi no local e deu o fragrante, agora está na mão da justiça para fazer os procedimentos cabíveis. E a vítima a gente entregou para o seu genitor. E, posteriormente, será tomada as providências também de encaminhamento para a rede, para que seja protegida essa criança aí, com psicólogo, saúde, enfim. Já foi levado para o UPA, fazer o exame, tudo certinho, está tudo. O conselho fazendo a parte dele, fez a parte dele, que nós competem fazer, que a nossa atribuição nos dá esse poder. No momento da prisão preventiva do acusado, a sua acompanhante investiu contra os policiais na tentativa de impedir a prisão do homem, sendo ela também encaminhada à delegacia. O conselho tutelar acabou acolhendo os três filhos da mulher que investiu contra os policiais. No local lá, estava rolando bebida de álcool, pessoas alcoolizadas, aí sem condições de ter. Outras duas crianças, três e nove anos de idade, estavam no local também, com pessoas dessa comunidade que lá estava, onde aconteceu o suposto crime. E, por pessoas também serem de fora, não terem familiar aqui, o conselho tocou de recolher essas crianças ou acasalarem esse abrigo, até que seja apurado alguns familiares que possam retirá-lo, ou então será comunicado os fatos ao judiciário para que esteja tomando as providências também. A nossa equipe acompanhou o trabalho da polícia, que adentrou a madrugada de sábado.